Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Nós estamos numa maratona de dicas sobre o TRF4, quarta região, TRF4, do concurso que está acontecendo, está para acontecer, estamos no pré-edital, certo? Em breve o edital será lançado. E nesse momento de pré-edital estamos fazendo o quê? Analisando, temos como base, analisando o edital de 2014, que é a base que nós temos para analisar o que virá. Do ponto de vista da etapa discursiva, a redação para o cargo de técnico tem um perfil de uma redação dissertativa. Já falamos sobre esse assunto em uma outra dica. Nessa dica eu disse que será uma dissertação argumentativa, provavelmente, e os critérios de correção são muito importantes. A FCC possui critérios claros e clássicos, critérios estes que nós aqui no Rico Domingues, inclusive adotamos para as redações corrigidas dos cursos regulares. Que critérios são esses de correção de uma redação discursiva no TRF4? Provavelmente será no estilo clássico da FCC, cobrando três vertentes de nota. Uma nota para conteúdo, que valerá, se a prova valer 100 pontos, que é o tradicional, 100 pontos a redação. 60 pontos versará, desculpa, 40 pontos versará sobre o conteúdo. E 60 pontos versará sobre português de uma maneira geral. Dentro do português há uma subdivisão. 30 pontos para questões de estrutura, gênero textual de citativo, coesão, coerência, pontuação, organização dos parágrafos, porque isso também é importantíssimo numa redação. E, claro, mais 30 pontos para os aspectos gramaticais estricto-sensu, falando de maneira estrita, aspectos gramaticais. Então, eu teria 60 pontos aqui no que diz respeito ao português de maneira ampla. E 40 pontos aplicados ao conteúdo. E dentro do conteúdo avalia-se o quê? Se você fugiu ou não fugiu do tema, se houve fuga, se ela foi parcial ou se ela foi geral. Se foi geral, é um problema, porque você pode zerar, como veremos isso numa próxima dica. A sua capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema. Então, mesmo que você não tenha fugido do tema, mas sua redação está ingênua, está superficial, isso também vai prejudicar proporcionalmente sua nota. O que mais? Consistência nos argumentos. Isso já mostra que a redação será dissertativa argumentativa, o que é clássico na FCC. é uma redação que você vai fazer propondo uma tese e argumentando sobre ela, sustentando a tua ideia, a tua opinião. Bacana? Então, isso é muito importante. E a nota, como diz lá, será prejudicada proporcionalmente, caso ocorra a abordagem tangencial do tema. Muitas vezes o aluno não foge completamente do tema. Ele só pega uma via paralela e começa a falar e esquece de falar do principal que foi colocado na proposta. E isso é um erro frequente, que nós estamos aqui numa cruzada no Rico Domingos, para fazer com que o aluno primeiramente entenda a objetividade de fazer uma redação em cima daquilo que foi proposto a você. E não simplesmente mostrar uma erudição vazia, cultural, numa redação que, afinal de contas, pode ter muitas informações culturais, mas não responde à pergunta da proposta. Então, nós estamos aqui exatamente focados em fazer com que você tenha essa objetividade na hora de abordar a proposta, para não ter fuga, nem parcial do tema. Combinado? Então, esses são os critérios de correção. Nós aqui no Rico Domingos já corrigimos as relações assim. Você que é aluno do VIP, dos extensivos, sabe disso. A nossa correção continuará sendo exatamente nesse trio. Conteúdo, estrutura e expressão linguística, perfazendo aí 10 ou 100 pontos no total. Eu aguardo você em outras dicas e estamos juntos no TRF4. Até mais. Tchau, tchau.